O empresário foi preso, suspeito de aplicar um golpe no próprio sócio, que era um amigo de longa data. Prejuízo da vítima? Meio milhão de reais. O que ele aprontou? Tintim por tintim, investigação, ele tá preso? Te conto agora na tela do Cidade. O mandado de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens foi cumprido em Senador Canedo, onde o suspeito mora. A gente tá analisando tudo que foi aprendido, entendeu? Em especial, como esses recursos, no valor de em torno de 500 mil reais, foram desviados, destinados. E se existem outras pessoas também envolvidas na trama criminosa, inclusive as pessoas que receberam esses valores, que seriam na verdade para freteiros, mas que emprestaram apenas as contas ou até venderam as contas para desviar para o investigado. No início do ano passado, de 2022, o investigado, um homem de 41 anos que trabalha há muito tempo na questão de logística, de transportes, trabalha com carreta, transporte de mercadorias para grandes empresas, chegou num amigo, um amigo também de 41 anos, que trabalhou por muito tempo em bancos, era um bancário, e falou para ele, olha, você saiu aí do serviço agora, está com um dinheirinho para poder investir, que tal a gente entrar juntos nesse negócio aqui? Eu entro com a experiência que eu tenho no ramo de logística, para conseguir contratos com grandes empresas, para a gente fazer o transporte, e aí a gente não precisa ter nem caminhão nem motorista contratado. E aí você entra com o dinheiro, para a gente ter um capital de giro, e eu vou explicar daqui a pouco por que tem que ter um capital de giro, um dinheiro em caixa, e você entra também com o registro da empresa. E assim o ex-bancário fez, registrou a empresa em senador Canedo. Ele combinava, falsificava papéis, e aí por isso ele vai responder pelo crime de falsificação de documento particular, estelionato e outras coisas, porque ele falava, ó, aqui está um serviço para a gente fazer. É tanto que o caminhoneiro cobra, é tanto que nós vamos receber da empresa. E aí o caminhoneiro recebe assim que faz o transporte. E é aí que entra a história de ter que ter um capital de giro, um dinheiro em caixa. Porque a empresa que contrata o serviço de transporte, ela paga com 45 dias depois. E aí que eu vou te contar como é que o cara estava dando o golpe. Ele falsificava, não existia transporte de nada. E aí ele arrumava uma pessoa, para ser o caminhoneiro, o sócio dele passava o dinheiro. 45 dias depois, é hora de receber, para a gente lucrar, para a gente faturar em cima do serviço que a gente fez. Mas receber o quê? Se não tinha serviço nenhum. Quem tinha recebido era o suspeito. Isso de acordo com a investigação da polícia civil. O homem vai ficar preso preventivamente. Um dos objetivos é que ele não atrapalhe a investigação. Agora a polícia vai atrás do rastro que o dinheiro geralmente deixa. Além de ajudar a vítima a tentar recuperar parte do que perdeu, também existe o intuito de identificar possível participação de mais pessoas. Como essa fraude ocorreu agora em 2022, não dá para esconder, não dá para ocultar esses 500 mil. Então, como não tem muita coisa no nome dele de bens, a gente vai agora rastear, vai identificar se foi imobilizado esse recurso, se está no nome de terceiros. Então, vamos lá.